Preparem-se, pela primeira vez na região, a maior e mais organizada equipe automotiva desembarca em Itaguari, Goiás. Auto Center Taquarau apresenta Noite Delirium Autodesign, mais um sorteio de um carro lotado de som. Pela quinta vez, a Delirium sorteia para seu público um carro completamente lotado de som. Querem mais? Sábado, 11 de novembro, a partir das 22 horas, no Parque Aquático Luiz, em Itaguari, Goiás. Venha curtir o melhor evento de som automotivo e ainda concorrer a um carro lotado de som. Fala não um pouco, desse erro gostoso. E agora como eu fico nessa casa, com um sorrindo, vou chorar o rosto. Cê vem aqui, vem com isso errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco, desse erro gostoso. Delirium Audio Design, uma balada sem comparação. E agora como eu fico nessa casa, com um sorrindo, vou chorar o rosto. E agora como eu fico nessa casa, com um sorrindo, vou chorar o rosto. E agora como eu fico nessa casa, com um sorrindo, vou chorar o rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco, desse erro gostoso. E agora como eu fico nessa casa, com um pouco, desse erro gostoso. E agora como eu fico nessa casa, com um sorrindo, vou chorar o rosto. Imagina a gente! Milionário! Traz uma barrigudinha gelada aí, pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho. Não importa o preço, eu só sei que eu mereço, sou feliz assim. Delirium Audio Design, uma balada sem comparação. Não é luz, é qualidade de vida. Se liso, nós bebe, já faz um estrago, vem! Imagina a gente, milionário! Se dura, nós fecha e dá muito trabalho! Imagina a gente, milionário! Se nós já ficamos louco, com 50 no bolso, e o quê? Imagina a gente, milionário! É safadão, Guilherme Benotto! Imagina a gente, milionário! Traz uma barrigudinha gelada aí, pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho. Não importa o preço, eu só sei que eu mereço, sou feliz assim. Primeiro eu! Primeiro eu! Depois da dica, no fim do mês a gente se vira! Não é luxo, é qualidade de vida! Se liso, nós bebe, já faz um estrago! Imagina a gente, milionário! Se duro, nós fecha e dá muito trabalho! Imagina a gente, milionário! Se nós já encalou, com 50 no bolso, Imagina a gente, milionário! Imagina a gente, milionário! Se liso, nós perdemos! Imagina a gente, milionário! Se nós já fica louco, com 50 no bolso, 50 no Gobi! Imagina a gente, milionário! Se nós já ficamos louco, com 50 no bolso! Imagina a gente, milionário! Guilherme Meluta e Safadão É Safadão e Guilherme Meluta, aquele jeito Imagina a minha nada Engostou com a barulho Obrigado Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Palavras sem comparação Quem é o melhor pra sua vida? Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu É o negócio de dividir a conta Quem é que é isso? Essa bomba lá Esse negócio de dividir não é com nós, né? Isso aí, vamos dividir não Isso aí é complicado, hein? Olha essa aqui Não tem nada Não tem nada Que o amor acabou Que o amor acabou Olha Estou tentando aceitar E seu adeus E seu adeus E que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Vou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você cansa E não acabaram Uma balada sem comparação Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Olha Estou tentando entender É pra beber Galera, faz barulho pra Nando Moreno Canta muito Nando Moreno Parabéns, velho Eu rolo de novo Tô pegando umas peças de roupa Que eu deixei aqui A minha ex-gafeta Esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala Não fala nada Você já tá com cara Você já tá de boa Sua volta com cima Já tá confirmada Você não perde nada Se eu te pedir só uma coisa à toa Ítalo Vieira Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Tô pegando umas peças de roupa Que eu deixei aqui A minha ex-gafeta Esqueci quase nada Esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala Não fala nada Você já tá com cara Você já tá de boa Só volta por cima Já tá confirmado Você não perde nada Se eu te pedir só uma coisa à toa Vem comigo Deixa eu falar que fui eu Deixa eu falar que fui eu Uma balada sem comparação Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Você já tá com cara Você já tá de boa Só volta por cima Já tá confirmado Você não perde nada Se eu te pedir só uma coisa à toa Ex-gafeta Preparem-se Pela primeira vez na região A maior e mais organizada equipe Alcomotiva desembarca em Itaguari, Goiás Auto Center Taquarau Apresenta Noite Delirium Audio Design Mais um sorteio de um carro lotado de som Pela quinta vez A Delirium sorteia para seu público Um carro completamente lotado de som Querem mais? Sábado 11 de novembro A partir das 22 horas No Parque Aquático Nunes Em Itaguari, Goiás Venha curtir o melhor evento de som automotivo E ainda concorrer a um carro lotado de som Minha brindou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara E era o mala Dos porta-mala Disparador de alame Minha brindou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Audio Design Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Uma balada sem comparação Eu tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alame Minha brindou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara E era o mala Dos porta-mala Disparador de alame Minha brindou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alame Minha brindou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noita Menos três maluco na noita Menos um maluco na noita Padrão solteiro Padrão solteiro Meio molhado Meio molhado Meio molhado Uma corrente abraçando o pescoço Três espirradas do perfume Daquele perfume Daquele perfume mal doce Eu cheguei na barulheira O perigo da solteira Emendei umas duas mesmas Traz um, dois ou três Botinhos Hoje eu não fico sozinho Eu já conheço esses olhares Olhando pra mim E um áudio design Uma balada sem comparação Meu padrão solteiro É vagabundamente sem vergonha Coração que pula de cama em cama E não quer arrumar uma dona Teu padrão solteiro É vagabundamente sem vergonha Só falta uma luz vermelha Pro coração virar zona Meu padrão solteiro É vagabundamente sem vergonha Eu cheguei na barulheira O perigo da solteira Emendei umas duas mesmas Traz um, dois ou três Botinhos Hoje eu não fico sozinho Eu já conheço esses olhares Olhando pra mim Esse sozinho aqui Arruma alguém bem rapidinho Meu padrão solteiro É vagabundamente sem vergonha Coração que pula de cama em cama E não quer arrumar uma dona Meu padrão solteiro É vagabundamente sem vergonha Só falta uma luz vermelha Pro coração virar zona Meu padrão solteiro É vagabundamente sem vergonha Coração que pula de cama em cama E não quer arrumar uma dona Meu padrão é vagabundamente sem vergonha É vagabundamente sem vergonha Só falta uma luz vermelha Pro coração virar zona Meu padrão solteiro É vagabundamente sem vergonha Vagabundamente sem vergonha Vagabundamente sem vergonha Já revirou Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Faz um detalhe Não escapou, senhor Delírio Autodesign Uma balada sem comparação Ir pela ouvida Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar Mas um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente Diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você falou de me perder Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, Simone? Guilherme Benoist É sucesso, Brasil! Obrigada, meus amores! Obrigado, que honra! Preparem-se! Pela primeira vez na região A maior e mais organizada equipe automotiva Desembarca em Itaguari, Goiás Auto Center Taquarau Apresenta Noite Delirium Audio Design Mais um sorteio de um carro lotado de som Pela quinta vez, a Delirium sorteia para seu público um carro completamente lotado de som Querem mais? Sábado, 11 de novembro A partir das 22 horas No Parque Aquático Nunes em Itaguari, Goiás Venha curtir o melhor evento de som automotivo E ainda concorrer a um carro lotado de som Delirium Audio Design Delirium Audio Design Uma balada sem comparação A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo Eu fecho os olhos Beijo chamã Delirium Algo design Uma balada sem comparação Ítalo vieita Que o sol da manhã Te dissolva Seu vampiro de filmes Pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Me ama, analisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher Menina Me ensina A ser vida louca Teu olho Piscina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Leão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não posso ser Seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo Depois de você Os outros são outro ser Tá fodido, vamos Fazer amor Cantar Sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você Não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado é nada A gente se reencontrar Quem sente saudade Primeiro negar Me enlouqueceu E desapareceu Cantou a mão no peito E não voltou pra negar Ítalo Vida Promessas não são contratos Beijos nem sempre são fatos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amar você Eu nem dormi Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardem em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade Primeiro ligar Enlouqueceu E desapareceu Plantou a mão no peito E não voltou pra negar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são fatos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são fatos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são fatos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Eu amando você Eu amando você Amém Com Jorge e Matheus Matheus e Galó Coisa boa Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado É ele um áudio design Uma balada sem comparação E está louvida É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro Tonto e você na vete A sua camisade Diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam Que fim cê levou? Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Vai ter o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Preparem-se Pela primeira vez na região A maior e mais organizada equipe automotiva Desembarca em Itaguari, Goiás Auto Center Taquarau Apresenta Noite Delirium Audio Design Mais um sorteio de um carro lotado de som Pela quinta vez A Delirium Sorteia para seu público Um carro completamente lotado de som Querem mais? Sábio 11 de novembro A partir das 22 horas No Parque Aquático Nunes Em Itaguari, Goiás Venha curtir o melhor evento de som automotivo E ainda concorrer A um carro lotado de som Pra esconder sua impressão De um desespero Uma balada sem comparação Tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim A Jacó Libre Você prometeu, prometeu, prometeu se perdeu nas promessas As coisas que sua boca falam As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, moitadas, picadas, erradas A Jacó Libre A Jacó Libre Tá esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim A Jacó Libre Vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais A Jacó Libre Do Guilherme 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 Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Oi, balde Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente o malívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade de Samway Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor e compartilho Esse é o bom! Delirium Audio Design Uma balada sem comparação Ítalo Vinda Eu fui o troxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a calar de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui o troxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor e compartilho Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a calar de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o troxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a calar de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui o troxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele? Nasfábio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui E precisa desabafar Uma barata sem comparação Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo o seu Meu ombro é todo o seu Quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Preparam-se Pela primeira vez na região A maior e mais organizada equipe automotiva Desembarca em Itaguari, Goiás Auto Center Taquarau Apresenta Noite Delirium Audio Design Mais um sorteio de um cabo lotado de som Pela quinta vez A Delirium sorteia para seu público Um cabo completamente lotado de som Querem mais? Sábado, 11 de novembro A partir das 22 horas No Parque Aquático Em Itaguari, Goiás Venha curtir o melhor evento de som automotivo E ainda concorrer a um carro lotado de som Delirium Audio Design Uma balada sempre parça O cara voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou Um becheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto E o quê? Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Faz transar com alguém de outro Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago a conta do quarto Você vai secando o seu cabelo molhado Eu acho like larila Então eu abalhair Eu acho que legal Eu acho que o meu cacheiro E eu falo Eu acho que é um beijo Eu sou um beijo Eu e assim Eu acho que é Obrigado.